Olá seja bem-vindo meu nome é Thiago como aumentar o tamanho do tempo de exposição de uma imagem no InShot uma pessoa perguntou como que eu coloco uma imagem de 10 minutos com um áudio de 10 minutos ela tem um áudio de 10 minutos que essa imagem no áudio então vamos lá primeiro você vai abrir o aplicativo clicar em vídeos novo e aqui você vai em fotos e vai adicionar a imagem que você quer usar como fundo usarei esta azul marinha aqui vou confirmar e aqui está a imagem a imagem tem 5 segundos apenas se eu jogar o áudio de 10 minutos aqui a imagem ela vai ficar pequena e o áudio vai cortar então eu tenho que clicar sobre a imagem uma vez rapidez aqui nesse período aqui eu tenho que vir na opção de lápis e aqui eu vou ter que colocar quantos segundos tem em 10 minutos no meu caso o meu áudio tem 10 minutos e 8 segundos então eu vou colocar aqui 600 que é o que dá né 608 600 seria 10 minutos como o meu vídeo tem 10 minutos e 8 segundos 608 vou clicar em ok agora eu confirmo aqui vem músicas canções minha música eu adiciono meu áudio usar então eu vou arrastar para ver se ficou ok estou arrastando assim tá só que eu estou arrastando com o dedo aqui não com o mouse do computador porque é mais rápido vamos lá aí certinho tá vendo tá ok vou confirmar tá então vamos salvar o arquivo quando salvar salvar escolha o tamanho que é um bem pequeno e me aguardo a conversão do vídeo vai demorar um tempo porque o vídeo tem 10 minutos então vou pausar e já volto aqui acabou né vou clicar aqui pra ver o vídeo 10 minutos e está aí o vídeo espero que tenha te ajudado valeu e até a próxima e aí